Na LMG 744, próxima cidade de São José da Safira, duas pessoas morreram. Foi um acidente entre duas motocicletas. Aí é cruel, né? Aí é cruel. Foi na região conhecida como Taboinha, que é na área rural lá, né? Uma das vítimas caiu às margens da rodovia e a outra foi arremessada na vegetação, como a gente viu nas imagens ali. Um dos condutores era menor de idade. A gente consta lá que tinha 16 anos, né? E o outro tinha 37. Ambos eram moradores do assentamento... O nome lá é Iraguiar, tá certo? O nome do assentamento? Iraguiar, né? Local próximo a São José da Safira. E informações indicam que eles eram, inclusive, conhecidos. Olha que coisa do destino, né? Um dos veículos foram removidos. Um dos veículos foi removido, né? Por estar com documentos atrasados e o outro foi liberado, né? É. É cruel isso aí. Meu Deus. Como que nós temos que falar de acidente aqui, né? Nossa, Deus.